É que o Sida foi revoltado, ficou revoltado na hora. E o Santos vem jogando. Olha, bateu para o gol e olha! GOOOOOOOL!!! É do Santos! E o primeiro bater no brilho do gol. Impressionante essas coisas que acontecem no futebol. O espermissão, o pernante. Ele teria até colocado a caixada na frente. E o Sida, no rebote, no contra-ataque, o Diogo de primeiro mandando para o barbante. Aí você viu de novo, outro ângulo do Pepsi, do Pelinha para você. Olha só, pegou a cobertura, foi cheio. Ele encheu o pé, mandou para o barbante.